E falando de intolerância à lactose, também essa dúvida foi muito boa a esclarecer, porque realmente tem uma dúvida, e às vezes quando o paciente chega, principalmente na farmácia, e ele não tem o tempo, porque às vezes ocorreria dia a dia, ele quer chegar, resolver o problema e ir embora, não se dá tempo de fazer uma boa anamnese, chegar e conversar, identificar o que está acontecendo. E os principais sintomas que você falou com relação à alergia, hoje ele chegou, tipo, ah, eu estou com queda de cabelo, estou com cansaço, ou estou com algum outro sintoma. Chega na farmácia e ele quer alguma coisa para resolver aquilo, você vai lá e suplementa ele, vai lá e suplementa ele. E a suplementação está mascarando alguma coisa que não é verdade. Então a origem do problema dele, do sintoma dele, é derivado da má alimentação, e vai lá e coloca mais suplemento em cima ainda. E o suplemento ele não pode substituir o alimento. Não, não vai compensar. E ali a gente entra em duas questões importantes que tu falou. Primeira coisa, sempre descobrir a causa, né? Estava com queda de cabelo, qual que é a causa? É uma intolerância à lactose? É uma deficiência de ferro? Estava consumindo um baixo consumo de proteínas? Queda de cabelo tem várias causas, né? Então, sempre primeiro descobrir a causa. E a segunda questão muito importante também, né? Às vezes, se a gente compra um suplemento e a gente não está trabalhando na causa do que a gente precisa, a gente só vai fazer um cocô mais caro e um xixi mais caro, porque o teu intestino não vai absorver aquilo ali também, né? Então, às vezes, compra na farmácia um suplemento, sei lá, de 100 reais. Tem paciente que compra 100 reais, 200 reais de suplemento, chega na consulta e fala, estou tomando isso. Eu falo, pode jogar fora, porque a gente não vai tomar isso não. Então, ao invés de antes procurar um profissional, para a gente fazer exame de sangue, para a gente detectar o que precisa, já sai comprando coisas sem necessidade. E aí